A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, leiloou mais de 500 quilômetros de linhas de transmissão de energia em seis estados. As empresas vencedoras vão investir mais de um bilhão de reais e a expectativa é de que isso ajude na retomada da economia e traga mais segurança na operação do sistema. Cinco lotes de linhas e subestações de transmissão de energia elétrica foram leiloados em seis estados brasileiros. As propostas vencedoras apresentaram menor remuneração anual pela construção e manutenção das linhas. No Acre e em Rondônia, as instalações foram arrematadas pelo valor de R$ 38,621 milhões, a maior quantia deste leilão. Já o lote do Rio de Janeiro foi arrebatado pelo valor de R$ 30 milhões. Mato Grosso fechou o lote em R$ 12,5 milhões. Em Tocantins, o lance foi de mais de R$ 4 milhões. E no último lote, o estado de São Paulo venceu a proposta com a menor remuneração no valor, quase R$ 10 milhões. Essa é a contribuição do setor elétrico para a retomada da economia do país. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos gerar desenvolvimento. No total, esses empreendimentos devem receber investimentos superior a R$ 1,3 bilhão. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, são 515 quilômetros em linhas de transmissão e 2.600 megavolt-ampéres em capacidade de transmissão. As subestações devem ser entregues em até 60 meses, gerando mais de 3 mil empregos diretos. Importante nesse momento em que o país vive uma crise hídrica, estamos tendo a expansão das nossas linhas de transmissão, que são fundamentais para o intercâmbio de energia entre as várias regiões do país, dando mais segurança na operação do sistema, como também dando mais flexibilidade ao operador.